Bom dia pessoal, me chamo Rovião do canal Uber nas horas vagas Estamos aí na rua, como sempre, 6 horas e 13 da manhã Saí 10 para as 3, fiz uma corrida de 5 pilas pelo 99 Pop Tá? Como é que tá o áudio aí? Deu retorno? O áudio tá bom? Tá melhor? Troquei o aplicativo que eu uso regularmente pra ver se esse aqui funciona um pouquinho melhor Vamos tentar, vamos ver E tinha uma mensagem agora no Wind Drive, abriu o aplicativo que eu sempre deixo ele ligado Eu faço uma corrida a cada 2, 3 dias, mas tá aí ligado, vai que toca alguma coisa boa Recomendações durante a quarentena Como usuário, siga essas medidas de segurança de acordo com as recomendações do governo O aplicativo Wind Drive permite apenas 2 passageiros por vez, menos que os outros, né? Os motoristas devem usar máscara, desinfetar regularmente os veículos Verifique sua desinfecção e a base de álcool 60% e satisfonha o seu carro Hum, 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 tá, tá bom Se querem cobrar tudo, coisa que a gente já sabe pelos outros aplicativos, né? Tá bom Para evitar a coronavírus, recomenda nossos motoristas Quem aqui é motorista só do em drive? Pelo nosso pesquisa lá, 3% dos motoristas são só do em drive, né? O resto só usam como terceira opção, né? Ou quando a corrida é pra onde tu quer honrar as exceções Quando tá os outros aplicativos em dinâmica, daí ele toca com valores justos Fora isso, é só valor injusto, né? Mantenha o seu orçamento social, não vá a lugares lotados sem necessidade Evite multidões, não cumprimente alguém, não abraça nem beija ninguém nesse momento Falando em abraçar e beija gente nesse momento O pessoal do Tinder aí se ferrou, né? Ah, palhaçada esse bagulho aí, Deus do livre O pessoal não consegue mais ficar saindo com as pessoas aí Porque eu sempre carregava pessoas Aqui na minha volta, aqui onde eu moro, tá? Tem muito kitnet de estudantes e tal O pessoal que vem de fora pra estudar aqui O que acontece? O Tinder rolava solto e vai um pra casa do outro e tal E rappem isso e aquilo E saia da casa da mina contando que conheceu Não sei o que, o que fez, o que não fez Agora tá diferente, parou essas coisas aí O pessoal tá mantendo mais o distanciamento Claro que tem gente que não tá nem aí, né? Ontem de manhã ainda eu carreguei uma Carreguei uma guria, né? E eu acho que ela tava numa festinha particular Quando ela saiu dentro da casa, ela deu beijo em dois Dois, maluco, né? Nada contra, cada um beija em dez, quinze, quando quiser Mas tipo assim, estranho De manhã cedo e ela veio com um cooler Também largou dentro do carro aqui pra mim Acho que era uma festinha aí Espero que não seja troca de vírus pesado Só os leves aí que não deu nada Né? Gente, seguindo o que eu queria falar pra vocês Alô, alô, tá bom? Assim que eu queria falar pra vocês Um rapaz ontem me mandou uma mensagem Tá? No... Ali no vídeo de ontem Dizendo sobre um negócio da 99 Pop Que eu não lembro ou desconheço Tô tentando me recordar Desde ontem e não consigo, tá? Que a 99 Pop tá dando o nosso número particular Pros passageiros resolver problemas Do tipo Foi excluído da plataforma Tá? E aí o passageiro pega e entra em contato contigo Tipo, põe a culpa O que que ele falou? Que ele carregou uma pessoa 20 dias atrás Tá? E o passageiro pegou E depois de 20 dias Pegou e mandou uma mensagem pra ele Desaforada Xingando ele que ele tinha sido excluído por causa dele Tipo, até com palavrão Muito estranho isso, né? Muito estranho, muito estranho E ele meio que tendo que se defender da pessoa ainda Eu não posso acreditar que a 99 Pop tá fazendo uma coisa dessa Eu não posso Eu lembro que tinha um papo há um tempo atrás Que eles iam pegar Iam dar, tipo, dar o nosso número Ou a gente dar o número deles pra gente resolver Coisas referentes a dinheiro A dinheiro Não pagou Vai me pagar depois Isso eu vi Coisa também é total e absolutamente errado Né? Quem tem que resolver isso é eles Eles Assim como aquele negócio que eu falei ontem Né? Botei ali Ah, essa função está indisponível De tu receber De tu botar pra pagar depois Ou alguma coisa do tipo Porque ele não me pagou o valor total Não, isso é a obrigação do aplicativo Agora a pessoa ser excluída Né? E dar o número do motorista Como ele foi o culpado Ai, foi ele que te dedurou aqui E ele pegou Inclusive esse motorista pegou e escreveu também assim Que a única coisa que ele fez Foi chegar no local Esperar os 5 minutos Não apareceu ninguém E o que aconteceu? Me cancelou a corrida e foi embora E ainda deu a multa pro cara Só isso Mas nada além disso Olha aqui que o Fernando Louco Tá caminhando na rua aqui Dando uma caminhada Depois eu falo com ele aqui Vamos ver o que que é E é isso aí Então não dá pra entender O que que tá acontecendo Né? Vamos ver as respostas de vocês aqui A gente monta um vídeo melhor Explicando do porquê que isso acontece Quem souber Dá a informação direita, tá? E eu vou ficar aqui Pelo jeito Esperando mais um tempo Tocar as corridas aqui Tocar alguma corrida Alguma coisa Tô com 3 aplicativos ligados E nada acontece Mas vamos continuar tentando, né? Pelo menos tirar o do combustível aí de manhã E é isso aí que é a intenção do dia Tá bom, gente? Um abraço pra todo mundo Fim com Deus Eu tinha mais alguma coisa pra falar Mas eu esqueci Esqueci totalmente Saiu da cabeça Quando eu lembrar eu falo Tá? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Bons ganhos Bom trabalho Boas corridas Né? Que Com muito cuidado Né? Com muito cuidado Com máscara Ah, lembrei, 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 lembrei Né? Pediu uma foto aqui Tudo escrito em inglês Aqui na 99 Pop Agora de manhã Eu fiquei em dúvida Se era com máscara ou sem máscara Eu tirei com máscara Sem máscara Quer dizer Mas o meu parceiro Rogério Diz que tava tentando com máscara E a foto não ia O Henrique disse que mandou com máscara E deu certo Não sei que porra é essa Que tá acontecendo Já vou ver com o Fernando aqui agora Que ele tá aqui atrás Ô Te pediram uma foto Do 99 Pop? Não Não? Tá, já falo contigo Tá aí atrás Já vou resolver com ele Ver se ele sabe de alguma coisa Tá? Um abraço, gente Fique com Deus Se inscreva no canal Ative a bosta do sino Deixa o like ou deslike Vamos ver o que vai acontecer Um abraço Tchau Tchau Tchau